O canto mais escuro da floresta, Holly Black, capítulo 3. Naquela noite, Hazel chegou em casa da festa e encontrou Ben comendo cereal à mesa da cozinha, arrastando a colher pelo leite para pescar os últimos pedacinhos de granola. Passava um pouco da meia-noite, mas os pais ainda estavam acordados trabalhando. Dava para ver a luz acesa pelas janelas do estúdio que eles dividiam nos fundos da casa. Às vezes, quando estavam inspirados ou tinham um prazo, acabavam dormindo lá mesmo. Hazel não ligava. Tinha orgulho da maneira como eram diferentes dos outros pais. Eles a tinham criado para ser assim. Gente normal, diziam eles, dando de ombros. Acha que é feliz, mas só porque são burros demais para imaginar qualquer coisa diferente. Melhor serem felizes e interessantes, não é, garota? Depois riam. Às vezes, no entanto, quando Hazel ia até o estúdio, no ar o cheiro familiar de terebitina, dos solventes e da tinta fresca, ela se perguntava como seria ter pais normais, felizes e burros, mas em seguida se sentia culpada por pensar assim. Ben olhou para ela com os olhos azuis e as sobreselhas escuras como as dela. O cabelo ruivo dele estava mais bagunçado que de costume, com os cachos largos totalmente desgrenhados. Havia uma folha de árvore presa neles. Hazel fez um movimento para tirá-la sorrindo. Ela estava bêbada o suficiente para ver tudo meio fora de foco, e a boca estava um pouco machucada por causa do jeito que Franklin esfregara os lábios nos dela, detalhes que ela preferia esquecer. Não queria se lembrar de nada daquela noite, nem de Jack, nem de como tinha sido idiota, nem nada. Visualizou um caminhão enorme esmagando aquelas memórias, um cadeado trancando a caçamba e esse caminhão afundando no mar. Então, como foi com o cara? Ele soltou um suspiro demorado e empurrou a tigela pela toalha de mesa gasta. Horrível, basicamente. Hazel baixou a cabeça para a mesa e olhou para ele. Daquele ângulo, bem não parecia real, como se ela fosse capaz de enxergar através dele apenas estreitando os olhos. Por quê? Ele tinha algum gosto estranho? Curtia roupa de borracha? Fantasia de palhaço? Fantasia de palhaço de borracha? Não, nada disso. Ben não riu. O sorriso que deu saiu meio forçado. Está tudo bem? Perguntou Hazel, franzindo a testa. Aconteceu alguma... Não, nada disso. Ben falou rapidamente, afastando as preocupações dela. A gente foi para casa e o ex dele estava lá. Tipo, o ex do cara ainda mora lá. Ela tentou conter o espanto. Realmente parecia uma situação péssima. Sério? E ele não mencionou isso? Ele disse que tinha um ex. Ponto. Mas todo mundo tem um ex. Até eu. Quer dizer, você tem o quê? Milhões. Ele sorriu para ela, saber que era brincadeira. Reza não estava no clima para aquela piada em particular. Não dá para ter um ex se você não fica sério com alguém. Retrucou ela. Enfim, a gente chegou lá e o cara estava sentado em frente à televisão com uma cara arrastada. Tipo, ficou óbvio que ele não estava encarando a minha presença ali numa boa. E muito claro que não estava preparado para a situação. Enquanto isso, o outro ficou falando sobre como o ex era legal e como ele até podia dormir no sofá para ficar mais à vontade no quarto. E foi assim que eu descobri que só tinha um quarto no apartamento. Percebi imediatamente que eu precisava ir embora dali. Mas como? Fiquei com a impressão de que qualquer coisa que eu falasse soaria como grosseria. A construção social da realidade, o contrato social, sei lá. Só sei que eu simplesmente não consegui. Reza eu bufou, mas bem ignorou o gesto. Então eu disse que precisava ir ao banheiro e fiquei lá dentro tentando me controlar. Então respirei fundo, saí do banheiro e fui andando direto até sair do apartamento e descer as escadas do prédio. Quando cheguei na caçada que me dei conta. Ela riu, imaginando aquele movimento nada sutil. Ah, porque sair à francesa não é nada grosseiro. Bem balançou a cabeça solene. É menos constrangedor. Isso fez com que ela risse ainda mais. Você já olhou a sua caixa de entrada? Porque, tipo, com certeza ele vai te mandar uma mensagem perguntando aonde você foi. Isso não vai ser constrangedor? Eu nunca mais vou abrir minha caixa de entrada. Respondeu bem, sentido. Isso aí, disse Reza. Os caras da internet mentem. Todos os caras mentem, disse bem. E todas as meninas também. Eu minto, você mente e não finja que não. Reza não falou nada porque ele estava certo. Mentia. Ela mentia muito, especialmente para ele. E você? E como estava nosso príncipe hoje? Perguntou ele. Ao longo dos anos, Reza e Ben tinham inventado várias histórias sobre o garoto de chifres. Usando as canetas hidrográficas do pai, os carvões da mãe e, na infância, os próprios lápis de cera, tinham feito os inúmeros desenhos daquele rosto bonito e dos chifres curvados. Se Reza fechasse os olhos, podia ver a imagem dele. O gibão azul escuro com fios de ouro, fênices, grifos e dragões bordados. As mãos pálidas sobrepostas, enfeitadas com anéis brilhantes. As unhas estranhamente longas e levemente pontudas. As botas de couro branco até a canela. E um rosto tão belo, com traços tão perfeitos, que olhar para ele por muito tempo tornava qualquer outra coisa completamente sem graça. Ele devia ser um príncipe. Era o que Ben tinha decidido na primeira vez que o viram. Um príncipe, como os dos contos de fadas. Além, refém de uma maldição que poderia ser quebrada pelo amor verdadeiro. E naquele tempo, Reza tinha certeza de que seria ela quem o acordaria. Nosso príncipe estava na mesma, respondeu ela sem querer falar muito sobre a noite, mas evitando chamar atenção. Todo mundo estava na mesma. Tudo estava na mesa. Ela sabia que Ben não tinha culpa pela frustração que sentia com a vida. Já o fizeram as suas escolhas e não fazia sentido se arrepender. Muito menos culpar o irmão por elas. Um pouco depois, o pai veio cambaleando do estúdio para preparar um chá e mandou os dois para a cama. Estava com o prazo apertado para terminar as ilustrações que precisava entregar na cidade na segunda-feira. Provavelmente ficaria acordado a noite toda, o que significava que ele notaria se Reza e Ben também ficassem. A mãe provavelmente ficaria acordada com ele. Os dois começaram a namorar na escola de Belas Artes na Filadélfia, unidos pelo amor pelos livros infantis. O que levou Ben e Hazel a serem batizados, muito para a humilhação deles, com os nomes de dois coelhos famosos. Logo depois da formatura, os dois se mudaram de volta para Fairford, sem dinheiro, grávidos e dispostos a se casar, para que a família deles deixasse viver de graça na fazenda da tia avó. Papai transformou o celeiro em estúdio e passou a usar a metade do espaço para ilustrar livros infantis, enquanto mamãe usava a dela para pintar paisagens da floresta de Carling, que ela vendia na cidade, principalmente para turistas. Na primavera e no verão, Fairford ficava lotada de turistas, gente comendo panquecas com calda no Hale Dinner, na Curious Curious comprando camisetas e pesos de papel de resina, com trevos dentro, lendo a sorte no Miche como um tarot, tirando selfies no caixão de vidro do príncipe, comprando sanduíches da lanchonete da Anne para piqueniques improvisados perto do Lago It, ou passeando de mãos dadas pelas ruas, como se Fairford fosse o lugar mais pitoresco e excêntrico que já tivessem visitado. Todos os anos, alguns desses turistas desapareciam. Alguns eram arrastados para dentro do Lago It por buchas d'água, os corpos rompendo a densa camada de algas, espalhando as lentilhas d'água. Ao crepúsculo, muitos ouros eram atropelados por gente do povo brilhante, montado em cavalos com sinos pendurados nas crinas. Outros amanheciam pendurados de cabeça para baixo nas árvores, mastigados, o sangue escorrendo. Ou eram encontrados sentados em um banco do parque, com os rostos congelados em expressões tão terríveis que pareciam ter morrido de medo. Alguns simplesmente sumiam. Não muitos. Um ou dois a cada temporada, mas o suficiente para que alguém de fora de Fairford tivesse notado. O suficiente para que já tivessem colocado avisos, alertas para viajantes, alguma coisa. O bastante para que os turistas já tivessem parado de vir. Mas não. Há uma geração, o povo era mais circunspecto, mais inclinado a pegar peças, coisas como um vento repentino levando uma turista desavisada pelos ares, até pousar a quilômetros de distância. Alguns turistas poderiam chegar cambaleando no hotel, depois de uma noitada, e descobrirem que seis meses tinham passado. De vez em quando, um ou uma deles acordava com o cabelo cheio de nós. Coisas que tinham certeza de ter colocado nos bolsos desapareciam, e outras esquisitas estavam no lugar. A manteiga era comida direta do prato, lambida por línguas invisíveis. Notas de dinheiro viravam folhas, cadarços não se deixavam desamarrar, e sombras pareciam meio cansadas, como se tivessem dado uma fugidinha para farrear. Naquela época, era muito raro alguém morrer por causa do povo. Turistas, dizia gente local em certo tom de escárnio. Ainda dizem, porque todo mundo acreditava, todo mundo tinha que acreditar, que os turistas faziam coisas tolas que acabavam por matá-los. E se alguém de Fairfold, muito de vez em quando, desaparecesse, bem, provavelmente essa pessoa deve ter agido como turista também. Devia ter tomado mais cuidado. Em Fairfold, todo mundo lidava com o povo como se eles fossem um desastre natural inevitável, como uma tempestade de granizo, ou uma enxurrada que arrasta você rio abaixo. Era um estranho caso de dupla consciência. Era preciso respeitar o povo, e não ter medo deles. Os turistas tinham medo. Era preciso manter a distância do povo, e andar protegido. Os turistas não tinham medo o suficiente. Quando Hazel e Ben foram morar por um tempo na Filadélfia, ninguém acreditava nas histórias deles. Tinham sido dois anos bizarros. Precisaram aprender a disfarçar as esquisitices. Voltar de lá tinha sido difícil também, porque a essa altura, eles já sabiam o quanto Fairfold era estranho se comparado a outros lugares. E porque na época em que voltaram, Ben decidiram desistir completamente da própria magia, e da música também. O que significava que ele não poderia nunca, jamais saber o preço que Hazel pagava para que pudessem ir. Afinal, ela não era turista. Ela deveria ter sido mais esperta. Mas às vezes, em noites como a que acabaram de ter, ela queria poder contar a alguém. Ela queria não ter que viver tão sozinha. Naquela noite, depois que ela e Ben subiram para deitar, depois de tirar a roupa e vestir o pijama, depois de escovar os dentes, e de checar que os pedacinhos de havia salgada, ainda estavam espalhados debaixo do travesseiro, para protegê-la do truque das fadas, Hazel não tinha mais nada com o que se distrair, a não ser do momento em que sua boca tocou a de Jack. Mas à medida que deslizava para dentro dos sonhos, não era mais Jack que ela beijava, e sim o garoto de chifres. Os olhos dele estavam abertos, e quando ela o puxou para perto, ele não a impediu. Hazel acordou se sentindo esquisita, inquieta e melancólica. Achou que fosse por causa da bebida da noite anterior, e tomou uma aspirina, sugando as últimas gotas de uma caixa de suco de laranja. A mãe tinha deixado um bilhete pedindo para comprar pão e leite, junto com uma nota de 10 dólares. Estavam presos por um pregador de roupas no pote de cerâmica, que ficava em cima da mesa da cozinha, onde colocavam todos os trecos da casa. Com um grunhido, Hazel subiu de volta para vestir uma legge, e uma camisa preta bem larga, enfiou as argolas verdes nas orelhas novamente. A música estava ligada no quarto de Ben. Mesmo não tocando mais, ele vivia com uma trilha sonora contínua rolando ao fundo, mesmo enquanto dormia. Se estivesse acordado, no entanto, Hazel poderia tentar convencê-la a ir comprar o leite e o pão, e assim ela poderia voltar para a cama. Hazel bateu na porta de Ben. — Entre por sua conta em risco! — gritou ele. Ao abrir a porta, Hazel viu Ben com o celular colado na orelha, pulando para entrar em uma calça skinny mostarda. — Ei! — disse ela. — Será que você... Ele acenou para ela parar de falar, e falou com a pessoa do outro lado da linha. — Aham, ela já acordou. Está bem aqui na minha frente. — Claro, a gente se encontra daqui a 15 minutos. Hazel resmungou. — Aonde você está combinando de ir? Ele deu um sorriso alegre para ela, e se despediu, encerrando a ligação. Hazel tinha quase certeza que a pessoa do outro lado da linha era Jack. Ben e Jack eram amigos há anos, uma amizade que tinha resistido à época em que Ben saiu do armário e desenvolveu uma obsessão pelo único outro garoto assumido da escola, o que terminou em uma grande briga em público, no luau de boas-vindas dos calouros na floresta, que tinha resistido à depressão de Jack depois de levar um pé na bunda de Amanda Watkins, que disse só estar com ele porque queria ficar com Carter, e que sair com Jack era como ficar com a sombra do outro. Mesmo que os dois gostassem de estilos de música diferentes, livros diferentes, e de sentar no almoço com pessoas diferentes, ainda assim eram amigos. Com certeza, uma coisinha pequena como ela ter beijado Jack não causaria o menor problema, mas isso não a deixava ansiosa pelo momento em que Ben descobrisse o que havia feito. Tampouco estava animada para passar a tarde toda com Jack, olhando esquisito para ela, como se ela fosse agarrá-la a qualquer momento. Mas, apesar disso, estava animada para vê-lo de novo. Quase não conseguia acreditar que eles tinham se beijado, mesmo que só por um instante. A lembrança a enchia de uma felicidade constrangedora. A sensação era de ter cometido um ato de verdadeira ousadia. O primeiro em muito tempo. Foi um erro terrível, é claro. Ela podia ter estragado as coisas, mas esperava que não. Não poderia fazer aquilo nunca mais. Ao menos não imaginava como seria possível repetir tal feito. Hazel não tinha certeza de quando surgiria seu interesse por Jack. Tinha começado devagar. A percepção exagerada da presença dele, a alegria quando recebia atenção, acompanhada por um falatório constante de nervosismo, sempre que ele estava por perto. Mas Hazel se lembrava do momento em que o interesse se tornara mais intenso. Certo dia, ela passou na casa dos Gordon para falar com Ben que ele precisava ir para casa, porque tinha de dar aula de música a um dos amigos duros do pai deles. Ao chegar lá, encontrou o grupo completo de garotos na cozinha, fazendo sanduíches e falando besteira. Jack preparou para ela um de salada de frango, com rodelas de tomate cuidadosamente cortadas. Quando ele deu as costas para pegar os pretzels de acompanhamento, Hazel roubou o chiclete parcialmente mastigado que ele tinha colado num prato e enfiou na boca. Tinha gosto de morango e cuspe, e ela sentiu o mesmo choque de felicidade agonizante que sentiu com o beijo. O chiclete ainda estava grudado na cabeceira da cama, um talismã do qual ela não conseguia se desfazer. A gente vai ao Lux, disse Ben, como se devesse informá-la sobre o lugar ao qual ela não havia concordado em ir. Vamos tomar um café, ouvir um som. Vê se chegou alguma coisa nova. Vamos, o Sr. Shodders deve estar com saudades suas. Além disso, como você mesmo gosta de dizer, o que mais há para fazer nessa cidade aos domingos? Hazel suspirou. Ela deveria dizer que não, mas em vez disso parecia estar correndo atrás de problema, fazendo todo o possível para que nenhum garoto ficasse sem ser beijado, nenhuma paquera fosse deixada de lado, nenhuma péssima ideia abandonada. Acho que um café ia cair bem, disse ela, enquanto o irmão vestia uma jaqueta vermelha, aparentemente combinando as cores da roupa com as do amanhecer. O Lux ficava num grande armazém reformado no lado mais sem graça da Main Street, ao lado do banco, do dentista e de uma loja de relógios. O lugar tinha cheiro de livros velhos, naftalina e café recém moído. Prateleiras descombinadas cobriam as paredes e delimitavam os corredores até o meio do local. Havia estantes de carvalho trabalhado e feitas de pallet. Todas tinham sido compradas barato em vendas de garagem pelo Sr. Schroeder e pela esposa dele, os velhinhos que eram dono do lugar. Duas poltronas gordas e um toca-discos ficavam ao lado das grandes janelas com vista para o riacho. Os clientes podiam pôr para tocar qualquer um dos vinis antigos à venda. Duas garrafas térmicas grandes serviam café orgânico de produção sustentável. As canecas ficavam sobre uma mesa pintada, ao lado de um pote lascado onde se lia pegue e pague, cinquenta centavos a caneca. No outro lado ficavam araras e mais araras de roupa de segunda mão, sapatos, bolsas e outros acessórios. Reza tinha trabalhado ali no verão e grande parte do tempo fora dedicado a organizar o que pareciam mais de cem sacos de lixo que estavam nos fundos da loja. Foi preciso separar o que mais poderia ir para as prateleiras do que estava rasgado ou manchado ou cheirava mal. Reza encontrava um monte de coisa boa, fuçando naqueles sacos. O Lux era mais careiro do que os brechós de caridade, onde os pais gostavam que ela comprasse, uma vez que adquirir coisas novas eram coisas de burgueses. Mas ali era mais legal e Reza tinha desconto. Jack, cuja família era definitivamente burguesa aos olhos do pai de Reza e que comprava roupas novas no shopping, via o Lux atrás das pilhas de biografias de famosos obscuros que ele lia com a frequência que fumantes fumam cigarros. Bem vinha por causa dos discos antigos, que ele amava mesmo que pulassem, estiassem e estragassem com o tempo. Ele dizia que os sulcos refletiam as formas originais das ondas de som. Alegava que essa característica proporcionava um som mais verdadeiro, mais rico. Reza acreditava que o que ele gostava realmente era do ritual. Tirar o vinil da capa, pôr no toca-discos, baixar a agulha exatamente no lugar certo e depois fechar as mãos em punhos para não dedilhar as notas em cima das coxas. Bem, talvez ele não amasse essa última parte, mas sempre cumpriu o ritual. Todas as vezes. O dia estava claro e frio e o vento batendo em seus rostos durante o percurso tinham os deixado com as bochechas rosadas. Quando Reza e Ben entraram na loja, uma dúzia de corvos voou onde um abeto, grasnando a subirem pelo céu. O sino na porta tocou e o Sr. Shoder levantou os olhos, acordando de um cochilo. Ele piscou para Reza e ela piscou de volta. Ele sorriu e escorregou de novo para o fundo da poltrona. Do outro lado do armazém, Jack colocava um disco do Nick Drake para tocar. A voz profunda e melódica preencheu a loja, sussurrando sobre corvos dourados e silêncio. Reza tentou observar Jack sem que ele percebesse, para sentir o clima. Ele estava do jeito amarrotado de sempre, de jeans, sapatos Oxford bicolores e uma camisa verde amassada que parecia destacar o brilho prateado dos olhos dele. Quando viu Reza e Ben, ele sorriu. Reza estava imaginando coisas ou o sorriso tinha sido um pouco forçado. Ele não chegara a sorrir com os olhos. De qualquer jeito, não importava, porque o olhar de Jack passou direto por ela e foi até Ben. E então? Que história é essa de sumir da casa do cara que nem o Brassi Wayne depois de ver o Bat Sinal? Ben riu. Não foi nada disso. Onde ela estava com a cabeça quando deu um beijo nele? Só porque tinha sido afim dele quando eram crianças? Só porque deu vontade na hora? É, ela se forçou a falar. O Batman nunca teria amarelado. Ben fez questão de contar novamente a história do encontro desastroso. Eles contaram as moedas para o café, enquanto a versão de Ben ficava mais exagerada e dramática. O ex estava ainda mais apaixonado pelo cara e, claro, ainda mais furioso com Ben. Ben tinha sido ainda mais incompetente de um jeito cômico na hora de fugir. No final, Reza não fazia a menor ideia do que era verdade na história, mas não se importava. Isso só mostrava como Ben era envolvente ao contar histórias. Muitas das histórias que ela mais gostava sobre o garoto de chifres tinham sido inventadas por ele. Mas e vocês? Perguntou Ben finalmente. Reza disse que ontem não aconteceu nada nem remotamente interessante. Jack parou de rir. Ah! Exclamou depois de uma pausa que durou dois segundos além do normal. Os olhos dele tinham uma luz estranha e amarelada. Ela não te contou? Reza ficou congelada. Ben encarava os dois, curioso, as sobrancelhas franzidas. Não. O que foi? Tom Mullins encheu a cara, subiu no caixão e tentou quebrar o vidro. Com certeza o coitado está amaldiçoado. O sorriso de Jack saiu um tanto sombrio. Ele passou as mãos pelos caixos castanhos do cabelo. Reza finalmente soltou o ar, um pouco tonta. Ben balançou a cabeça. O que leva as pessoas a fazerem isso? Sempre que alguém mexe com o caixão, coisas ruins acontecem. Tommy não está nem aí para o príncipe. Então qual é a tentação? Ele parecia genuinamente frustrado. Ben e Tom Mullins já tinham sido amigos. Antes de Ben se mudar, então viraram bêbado. Talvez estivesse cansado das mesmas festas com a mesma galera de sempre. Arriscou Jack, olhando para Reza por cima de uma mesa coberta de pilhos, livros, cintos e lenços. Talvez quisesse ver alguma coisa acontecer. Ela estremeceu. Ok, chega de esquisitice. Cortou Ben, se esticando na cadeira para pegar a caneca. Seus caixos vermelhos pareciam dourados com a luz que entrava por entre as persianas sujas. O que vocês dois têm, gente? Ficam olhando um para o outro que nem uns malucos? O quê? Não? Jack falou calmamente. Não tem nada. Reza balançou a cabeça e foi encher de novo a caneca de café. Ei, comentou ela, louca para mudar de assunto. Será que aquilo ali que estou vendo é mesmo um top de paetês? Era mesmo, e logo ao lado havia um vestido de festa enorme, cheio de saias de tule, verde água como uma calda de sereia. Reza saiu dançando com ele pela loja. Ao lado dele havia um terno espinha de peixe que podia ter sido usado numa das primeiras temporadas de Mad Men. Jack botou para tocar no vinil do Brad Bens. Ben experimentou o terno, alguns turistas entraram para comprar postais e tudo começou a ficar com aquela cara de uma tarde normal de domingo. Ben pôs as mãos nos bolsos à jaqueta, na qual desfilava pela loja, desafiando os a dizer que tinham ficado um pouquinho apertada. Reza então pegou a jaqueta vermelha dele e a pôs dobrada sobre o braço. Alguma coisa caiu de um dos bolsos, que coul uma vez no chão e rolou até os pés de Jack. Era manós, com um fio fino de grama amarrado em volta, formando um laço. — Olha isso! comentou Jack, franzindo a testa ao observar a descoberta dela. — O que você acha que é? — Isso estava no meu casaco? Perguntou Ben. Reza assentiu. — Bem, vamos abrir. Jack deslizou da mesa, um chapéu com o meio torto na cabeça. Ele tinha uma expressão corporal descontraída, relaxada, e isso fazia Reza ter o exato tipo de pensamento que a trouxera problemas. A grama se desamarrou com facilidade e as duas metades da noz se separaram. Dentro havia um pedacinho de papel enrolado feito um pergaminho. — Deixa eu ver — falou Reza, se esticando para pegá-lo. Ao desenrolar o pergaminho, um arrepio percorreu sua espinha quando leu as palavras em caligrafia trabalhada. — Sete anos para pagar o que está a dever. — Tarde demais para se arrepender. Os três ficaram em silêncio por um longo momento, enquanto Reza se concentrava para não deixar o papel cair. — Isso não faz sentido — falou Jack. Provavelmente, isso é um souvenir antigo que um turista comprou na cidade. A voz de Ben estava um pouco hesitante. Nós da sorte falsa. Qualquer porcaria dessas. Havia uma loja perto do final da Main Street, chamada Coneywoman, que vendia souvenirs aos caçadores de fadas. Incensos, saquinhos de sal misturados com frutas silvestres para proteção, mapas dos lugares, entre aspas, sagrados, das fadas pela cidade, cristais, cartas de tarô pintadas à mão e mobiles furto à cor para janelas. Mensagens em código dentro de nozes eram o tipo de coisa que eles poderiam ter. — Mas que tipo de sorte é essa? — Perguntou Jack. — É — concordou Hazel, fazendo um esforço para não demonstrar que seu coração estava aos pulos, tentando se comportar como se não soubesse para quem era aquela mensagem, fingindo que tudo estava normal. — É — rindo. Ben pôs a casca de nós e a mensagem de volta no bolso. Mas é meio assustadora. Depois disso, Hazel não conseguiu mais se divertir, só fingir. Ela observou Ben e Jack memorizando-os, memorizando as pessoas e o lugar, o cheiro dos livros antigos e o som das coisas normais. Ben comprou uma gravata e borboleta de bolinhas e depois os três foram andando até a mercearia, onde Hazel comprou o leite e o pão que a mãe pedira. Jack estava indo jantar com os pais porque aos domingos era a noite dos jogos de tabuleiro. Era uma tradição de família. E mesmo que Jack e Carter achassem aquilo uma bobagem, nenhum dos dois podia faltar. Hazel e Ben também foram para casa. Em frente à porta, Hazel se agachou para derramar um pouco de leite na tigela de cerâmica que a mãe deixou junto à calçada de pedra. Todo mundo em fair fold deixava a comida do lado de fora para as fadas, para demonstrar respeito, para ser digno de suas graças. Mas o leite saiu da caixa em pelotas. Já tinha azedado.